Sempre que eu não venho aqui no Madrid Supermercados, eu fico admirando esse setor de vinhos aqui. Tem vinho do mundo inteiro, ó. Você tem de Portugal, você tem da Itália, francês, espanhol, Nova Zelândia, que demais, hein? Você tem também aqui de Israel, Estados Unidos, Austrália, de Chile, né, Argentina, do Brasil, lógico. Tem espumantes também, sensacionais e aprecio com moderação, lógico, né? Bom, esse setor de vinhos aqui é sensacional, gente. Tudo isso, você tem a opção de vir aqui, lógico, né, em um dos endereços do Madrid Supermercados ou também receber na sua casa pelo e-commerce. madri.com.br, tá vendo aqui o QR Code na tela? Já pode escanear ele, tá? E vai, lógico, levar você aí tranquilo pra fazer também. Se tornar um cliente VIP, tem muitas vantagens, descontos especiais que só o cliente VIP tem. Além do setor de vinhos, tem setor de padaria, que é sensacional, o açougue, o artfrute pra você fazer aquela sua feira. Enfim, tudo isso, receber na sua casa pelo e-commerce, fazer suas compras pelo e-commerce ajuda muito. madri.com.br e você pode se tornar e deve se tornar também um cliente VIP e aproveitar essas vantagens que só o Madrid Supermercados oferece. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.